Que foi velho? Tá olhando para a minha não barba, não é? Para de olhar essa porra E daí não posso tirar a barba? Ah, não posso. Beleza. Tá me olhando porquê? Cá me dá. Como é que é pessoal? Salvatore na área Sejam muito bem vindos para mais um vídeo Aqui no canal e hoje eu trago-vos Aqui Joe Eu prometi para mim mesmo Que esta porra não ia entrar mais aqui no canal Mentira gente, é piada, eu não prometi Essa porra obviamente, né? Tô só zoando Porque eu já não trago Joe há algum tempo Mas desta vez vamos para 20 minutinhos De Kitsy com Jojo Me tornou um novo homem Ai Kitsy 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 Vídeo original na descrição, deixem like lá Deixem like aqui, inscrevam-se no canal É só carregar num botão que não é inscrito Deixo-me cada tela e carreguem Inscrever-se Brasil Brasileiro, let's go Antes de começar gente já sabem, sigam-me nas redes sociais Arroba Salva Delas Nas duas redes aí, sigam-me Que você mais gostar e tamo junto Joe Joe me tornou um novo homem Kitsy 3, 2, 1, não tenho água, mano 3, 2, 1, pois A humanidade vive em constante evolução E quando eu digo em constante evolução Eu digo que deixamos de ser primatas peludos Que moravam em cavernas Para prim... Tem cara que ainda continua sendo peludo, velho Primatas que estão em casas E alguns ainda são peludos Imagina que desde os primórdios da Terra Até agora nós deixamos de ter vários hábitos Calma, 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 calma Que isto tá muito torto, velho Assim... Pronto, pronto, pronto Nem foi preciso cortar Como comer animal... Até agora nós deixamos de ter vários hábitos Como comer animal cru depois de caçar ele É sushi e é cru, né? Eu tava pensando em outros hábitos Mas não consegui achar Então acho que... Eu não evoluí tanto assim Mas enfim, amigos Existe um hábito Um único hábito Que a humanidade não largou E esse hábito Um único Não é o único, não Tem muito que a humanidade não largou É ver homens bombados lutando Exatamente Nós já tivemos na Grécia Antiga Já tivemos Coliseu Hoje em dia temos homens bombados lutando no octógono Temos homens bombados fingindo que estão lutando É verdade A humanidade não parou por aí Ela quis ver homens 2D ou 3D caindo na porra Mas não o suficiente Não é só com Jojo, né? Com homens 2D ou 3D caindo na porrada A humanidade quis ver homens sarados gostosos Caindo na porrada enquanto fazem poses maravilhosas E é aqui que chegamos em Jojo As bizarras aventuras de Jorge Ou Jojo's Adventure E esse canal aqui tem uma linda história As bizarras aventuras de Jorge Amor com Jojo Começando com o vídeo Eu não gosto de Jojo Um dos vídeos que mais me rendeu comentários com textões na face da terra Textões? Porra, mano, eu tenho sempre textões, velho Mas por Jojo não A galera do Jojo é bem tranquila, velho Eu gosto da galera do Jojo Pois com o vídeo Eu vi Jojo Entre parênteses, desculpa E agora estamos indo para Jojo Me desculpa, pai Quem diria? Você não precisa assistir os outros, mas fica aí a recomendação Eu já assisti Quem diria que aquele jovem daquele vídeo Hoje em dia se tornaria o que chamam de Jojo Meu Deus, cara Eu tô rezando por você, tá? E olha que eu sou ateu Tô brincando, não sou ateu, mas eu não rezo Vocês me manipularam Vocês me manipularam Eu sou outra pessoa Mas antes de eu falar de homens musculosos Se o cara já era louco antes do Jojo Agora esquece Agora não Agora esquece Tões sarados que fazem poses irresistíveis E lutam entre si Que mudaram a minha vida Eu tenho um recado pra você Você mesmo, otaku solitário Que tá aí chorando no quarto Porque não tem amigos Fala pra mim Ai meu Deus, ai meu Deus Gente Eu tenho a solução para você E para todos os seus problemas Eu te apresento o Projects Ok, é propaganda Queria só falar uma coisa Vai ter gente dizendo Ai, Salvatore Por que é que parou de reagir a Jojo? Gente, eu digo sempre a mesma coisa Vou repetir mais mil vezes se for preciso Eu reajo ao que vocês mais pedem Pararam de pedir Jojo? Ponto Ai, eu não parei Tá bem Um, dois, não parou Mas, por exemplo, o Púrim Vocês dizem Cadê o Púrim, Salvatore? Cadê os vídeos do Jojo do Púrim? Houve uma altura Aqui no canal Que era Os vídeos mais pedidos Eram os do Púrim de Jojo Hoje em dia É raro encontrar É raro encontrar Isso acontece muito Aqui no Salvatore React De vocês acharem que Um youtuber Já é garantido No Salvatore React Por exemplo Hoje em dia Já ninguém pede Luba Porque todo mundo já sabe Que eu vou reagir ao Luba Mas isso um dia pode dar problema Gente Porque assim Se não há pedidos Eu começo a achar Que vocês não querem Eu ainda sei que gostam de Luba Porque apesar de não haver pedidos Quando eu posto o React Luba Tem visualização Mas houve uma altura Depois que Pararam de pedir Jojo Eu postava Jojo E não tinha visualização Ou seja Pararam de pedir E não tem visualização Né gente? Ai mas Eu quero que você Volte com Púrim Enquanto Jojo Vai Comenta velho Eu nem peço Que você me dê dinheiro Eu não estou pedindo dinheiro Pois não Eu não quero dinheiro Eu quero que você comente O que você quer Tá ok? Eu reajo ao criar mais pedidos Portanto não vem dizer Ai Salvatore Cadê velho Porquê que você parou? Porque houve menos comentários Porque as pessoas Pararam de pedir É sempre assim Cada vez que algum youtuber Ou algum conteúdo Sai do Salvatore React É sempre por dois motivos Um deles Né? Ou porque as pessoas Pararam de pedir Ou porque deu pouca visualização Né? Ou então porque eu não gosto Mas isso não existe Porque eu gosto De tudo o que eu trago Se eu trago para o canal É porque eu já gosto Inicialmente Não é? Portanto Das duas uma Ou as pessoas Pararam de pedir Ou pararam de ver Né? Se pararam de pedir Eu paro de reagir Se pararam de ver Porque tem pouca visualização As pessoas pararam de ver Então eu também, né? Portanto Se querem que eu volte Com o Jojo Não sou eu, gente Não sou eu que tenho De fazer assim Para voltar Tem de pedir, né? Eu reajo ao que vocês pedem É isso aí Sobre a propaganda Que vai passar agora Você já viu o vídeo original Então não precisa De ver a propaganda Aqui duas vezes Pode avançar Aí na telinha Tá ok? Z ou Projeto Z E não Não é um serviço Ultra secreto do governo Eu já falei isso Em outro vídeo Então Para você que gosta De falar sobre um assunto Mas seus amigos Não te aguentam mais Falando sobre o mesmo assunto 48 horas por dia Ou você As eleições de outubro No Brasil É isso aí Você que não tem amigos Para falar sobre esse assunto O Projeto Z É o lugar perfeito Para você Tem gente que fala de eleição Tipo de chats E grupos Que você pode escolher Qualquer grupo Para entrar E girl Brasil Grupo de desenhista Tem grupo Para você fazer amizade Tem grupo de shitpost Para você que se achou Engraçável Tem grupo de tudo Eu odeio shitpost E odeio a galera Shitpost Puta que pariu Vocês pensam que Vocês são muito foda Vocês pensam que Vocês são muito foda É bem em todo E acabou De tudo mesmo Que você imaginava E também tem o Estava ali o da Fanny Vocês viram Grupo do canal Entra lá O nome é Inimigos do Kitsi Porque eu acredito Que as pessoas Que estão vendo esse canal Não gostam muito de mim Mas enfim Cara eu tenho o mesmo pensamento Eu juro Que eu tenho o mesmo pensamento A gente que diz Salvatore Se eu sou fã Não é Eu não tenho fãs As pessoas que assistem Os meus vídeos Normalmente nem gostam de mim Eu tenho muito essa Essa ideia Tem aqui 80 mil pessoas Mas é 80 mil pessoas Que estão aqui Só para eu ver Falar bosta Para quando eu falar bosta Encher meu saco É basicamente assim Os caras veem os meus vídeos Assim Fala uma bosta Salvatore Ha Falou uma opinião Que eu discordo Seu filho da puta Seu cabrão É mais ou menos assim Entra lá no grupo Para você achar pessoas Com o gosto Meio duvidoso Horrível Igual o seu É Otaco Os dias de tristeza E solidão acabaram E o Project Z Agora conta com Duas funções novas Que é a função Conhecer Que é a função Onde você escolhe Seus gostos E o aplicativo Te bota para conversar Com uma pessoa Parecida com você E assim você pode Fazer uma nova amizade Talvez É eu tentei Que deu muito certo O aplicativo não erra Agora nós estamos Casados há 3 anos Brincadeiras à parte Cara Sim Se alguém quiser ser amigo Do Kits Ele vai querer ser seu amigo E o Project Z Agora também tem a função Sala de cinema Que é a função Onde você pode Entrar no Macau E colocar um videozinho Para você ver com seus amigos Olha só Para fazer um react Macau Eu já falei Duas vezes Você também pode Colocar uma música Para ficar ouvindo E tal E eu fui Entrar lá no Macau Para ver como funcionava E eu entrei O nome do chat Era baladinha E os caras Estavam vendo O Chaves Eu não entendi Mas eu amei Enfim Para baixar o aplicativo Tem todos Grupo dos vídeos Olha lá Os stores aí Tem na Apple Store Tem na Play Store Tem na Com a mãe Store E para você me ajudar Muito quando baixar o aplicativo Usa o código Kitsy Você vai estar ajudando O pai a nada Comer ratos E entra lá mano Dá uma chance Para o aplicativo Obrigado Project Z Por patrocinar Esse vídeo Sério Muito obrigado E vamos falar Sobre bombados Sexes Musculosos Saiadinde É tudo que o homem Brasileiro gosta Enfim A parte 2 de Jojo Se passa na vida Ai vamos lá Uh Do Joseph Que ele é o neto Do Jonathan O protagonista Lá da parte 1 Então vocês se lembram Que o Jonathan Era um cavaleiro Que era um cara Muito gentil Ele até morreu Abraçado Com a cabeça do Dio Porque por mais Que eles fossem inimigos Eles cresceram juntos E tal Meu amigo Joseph Bateria Embaixadinha Com a cabeça do Dio E ainda sai Iria nadando Do navio Correndo pra caralho Falando Eu que não vou ficar Abraçadinho Com esse filho da puta Então meus amigos Esse é o nível Do nosso querido Protagonista Da parte 2 Um homem Ah ok Você vai analisar A parte 2 Ok Eu já fui até a 4 Em análise né Não assisti Mas eu já fui até a 4 Eu conheço o Jotaro Conheço lá o O Kira Porque só existe Um verdadeiro Kira No mundo dos animes Não é Mas ok Simplesmente maravilhoso Se tivesse vendendo curso Eu compraria No maior E aí então A parte 2 Então começa Com o Joseph Lá nos Estados Unidos Sendo que ele é inglês Tá ligado E aí ele tá lá Comprando um negocinho Numa barraquinha E aí o moleque Aparece Olha o Joseph Com a carteira na mão E fala Caralho Olha o gringo Dando mole Aquelas coisas né Meus amigos O gringo Dando mole É o vale É suco Deu mole É vapo E aí foi lá E já rapou A carteira Do nosso querido Joseph E aí então Depois de rapar A carteira do Jojo O moleque Sai correndo Vai pra um beco Só que aí Meus amigos Chega a PM Caceta É meu filho Rodou Parece que eu tô vendo Um vídeo do X Racing Aqui Não é mais Jojo O Pizarre Adventure É X Racing Tá muito alto Ai 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 Calma Eu tentei pensar Em um número Mas não consegui E aí o Joseph Chega lá no beco E vê que o moleque Tá recebendo Uma abordagem padrão Da PM E aí Meu Deus mano E ele tenta falar Que o moleque Era um amigo dele Que na verdade Ele só pegou A carteira dele Só que a polícia Não acredita E aí o Joseph Mete a porrada No SPM Mas não é tipo É isso aí Tipo meter a porrada Não Ele estoura Ele estoura Os caras Como vocês podem ver Aí rapaziada Joseph Como você estourou Os meus ouvidos Agora né Inimigo do estado Nato Maluco Olha que puro Tá bem Ele O cara é anarquista É uma parte muito boa Lá quando o Jojo Chega pra salvar o moleque Ele olha pro Jojo E fala Oh meu Deus Quem será esse homem De 1 em 93 Puta comentário específico Não Caralho Uma coisa é dizer 1 em 90 Agora 1 em 93 Deixa o anime mais maravilhoso Amigo Confia em mim E aí enquanto ele estoura Os PM na porrada A gente vê que ele é capaz De usar o Ramon Que é o poder do anime É o poder que gira em torno Ali dos personagens principais Que é tipo uma energiazinha Que você luta Uau É e faz uma personagem Nas costas Entendeu É sim Não é o Ramon Não é aquele que tem Depois uma personagem É tipo isso Poderzinho que faz homens De mais de 30 anos Casados Ficarem tipo Caralho Jojo é muito foda Sim Igor Você tá passando dos limites Eu nunca ouvi um vídeo No volume tão baixo Como eu vou ouvir agora Meu querido Desculpa Mas você tá Ultrapassando os limites O Igor 3K Isso foi uma indireta pra você Mas como eu sempre falo pra O Igor 3K gosta do Jojo Eu não sabia Me ramou O nome do moleque Da minha escola Que ia pra praça de trás Mas enfim O Michael Depois esse moleque O Jojo Tão conversando E eles perguntam o nome Um do outro O moleque responde Que o nome dele é Smokey E o Jojo Antes de responder Qual o nome dele Ele faz uma pose Pois estamos falando De Jojo aqui Né meus amigos Ou seja Homem sarado Sexys Em poses Totalmente sensuais Então ele faz Uma belíssima pose Oh essa é legal Essa pose é legal Eu tô fazendo aqui Não sei porque eu fiz isso Meu Deus Sou muito retardado Desculpa Deus E aí ele fala Que o nome dele é Joseph Joestar Agora Eu gostei da gravata Culpa Deus E aí Gravata fu... Eu ia dizer gravata furida What the fuck Ele fala que o nome Gravata foda O nome dele é Joseph Joestar Gravata furida Agora passando pra outro personagem A gente vai pra visão Do Speedwagon Que eu falei Que ele era inútil No meu primeiro vídeo De Jojo E meu amigo Eu tive tanta gente Me contrariando Mas tanta gente Basicamente O Speedwagon Ele era amigo Do avô do Joseph Que era o Jonathan E ele foi um completo inútil Na primeira temporada E o cara continua O cara continua Houve muita gente Dizendo que eu tava errado Mas ela... Vai por mim Como um personagem O Speedwagon é um ótimo narrador Ele era aquele amigo fraco Do protagonista Que ficava Oh meu Deus Ah é o Armin É o Armin Esse inimigo é muito forte Será que ele vai conseguir Derrotar ele? Oh meu Deus Eu não estou fazendo porra nenhuma Mas estou dando apoio moral pra ele Eu não sou tão amigo dele Porque eu apareci randomicamente No meio do anime Mas mesmo assim Ajo como se fosse Melhor amigo do protagonista Ah eu sou o Speedwagon Puta que pariu Eu sou um merda Socorro Alguém me ajuda Caralho Você levou porrada no primeiro vídeo E tá pedindo porrada de novo Ah mas enfim Basicamente o Speedwagon Ele ficou milionário Bilionário Sei lá Com a indústria de petróleo E aí ele ficou muito rico Mas ele ainda tava prestando atenção Nas coisas estranhas Que estavam acontecendo no mundo Por conta do incidente Da máscara de pedra Lá com o Dio Que o Dio pegou a máscara de pedra E virou um vampiro E matou Matou E matou E aí então Sim eu sei Agora ele tem até uma equipe De pesquisadores Ele faz um monte de coisa Pra tentar prevenir Que essas coisas aconteçam né É ok Talvez ele já não seja Tão inútil assim Eu assumo tá Eu assumo o meu B.O E aí O seu cabelo é igual ao do Trunks velho Inútil assim Eu assumo tá Eu assumo Você tem que mostrar A sua carinha pra nós velho Ai Eu sei que há muito youtuber Que eu estou no direito deles De não mostrar o rosto Mas a curiosidade mata né Gente O meu B.O E aí toda essa equipe Tem muito youtuber Que eu fico muito curioso Ele descobriu Que tava tendo um negócio Lá no México Com um monte de máscara Numa caverna Caramba No meio dessa caverna Tinha a estátua de um cara Só olha pra esse cara E você fala Ok Esse cara vai despertar E aí então O Speedwagon foi pro México Foi ele Uma equipe E um amigo dele Que é o Streitzo Só passando aqui Rapidamente pra falar Não sei porque eu falei Streitzo Talvez eu tenha alguma Streitzo Como é que é o nome? Algum retardo mental Eu não sei Desculpa Depois eu volto a falar normal É só isso mesmo Que esse cara aí Como é o nome? Lutou do lado do Jonathan Lá na primeira temporada E agora ele tá assim O cara foi de cabeludinho Coroa gostosa E aí basicamente Eles foram lá no México Você gosta muito do Igor 3K Né cara? Porra Chegaram lá Viram um monte de máscara E viram o cara lá na estátua E ficaram Oh meu Deus E aí quando o Speedwagon Tá lá horrorizado Primeiro cara Olhando pra esta estátua aqui Isto podia ser facilmente Deus De tão bonito que é Vou dizer isso aí Mano Que estátua bonita Mano Podia ser Se me dissessem É Deus Eu ia acreditar Oh meu Deus E aí quando o Speedwagon Tá lá horrorizado Vendo as coisas Estreito Vai lá e Tome O cara dá uma no Speedwagon Já manda ele jogar no Vasco Já de cá Então aqui Speedwagon morreu Meus amigos Já temos nosso primeiro inimigo De José E suas bizarras aventuras Yeah Agora voltando pro Joseph A gente vê o Smoke Vendo ele apanhar Da avó dele Que era a mulher do Jonathan Lá da parte 1 Porque ele perguntou É sim Isso é tudo família Né mano Então esse cara é o pai do Jotaro Pela lógica Não é Se cada um é pai Se cada um é pai do outro Cada um é filho do outro Então esse é o pai do Jotaro Do Jotaro O primeiro era Jonathan Esse é Joseph Não O primeiro era Joseph Esse é Jonathan Pois o outro é O que eu mais gosto É o Jotaro Já falei né O que eu mais gosto É o Jotaro Que é o filho deste Né Para ela Para ela se ela tinha um caso Se não for Fala aí Speedwagon E se for Fala aí também Seria Speedwagon O comedor de viúvas Do século XX E aí então Saindo do táxi Eles chegam no restaurante E lá no restaurante Quando eles estão comendo Tem um cara que parece A porra de um porro Faz uns comentários Que vocês sabem Quais são Compre o Smoke E aí o Jotaro fala Vó Comentários racistas mano Cê tá zoando Posso estourar esse cara Na porrada É meus amigos Kitsy, Jotaro e vovó Erina Não fecham com racista O Jotaro Caralho Não tava a espera Que tivesse isso em Jotaro Eu não vou falar muito sobre isso Esmaga eu Isso quem assistiu o anime sabe Eu não quero Tá Eu não quero Falar sobre isso E aí a gente descobre Que o cara que parecia um porco Era capanga de outro mano lá E esse mano chegou Falando que conhecia a vovó Erina Que o Speedwagon já falou dela pra ele E que o Speedwagon morreu E ele tinha essa notícia Antes de qualquer outro jornal da cidade E aí todo mundo fica tipo Oh meu Deus Oh meu Deus Speedwagon morreu Speedwagon O que será da gente Sem o maior narrador dos animes E aí ele também dá a entender Que o Speedwagon foi morto Pelo Streis E realmente foi né E aí depois do cara E aí depois do cara Contar toda a informação Assim pro Jojo O Jojo vai lá E mete a porrada nele Porque ele assustou a vovó dele Esse é o nosso protagonista E aí então passa um tempo É foda Pra gente ver o Smokey e o Jojo Tá mas porque é que este cara Adotou o ladrão do nada Eu não entendi essa parte O moleque roubou ele E ele do nada Você vai ser meu amigo Não entendi Tendo uma conversa de cria Uma conversa de exímios Cria sobre enchimento Porque ele roubou não é Este moleque aqui Roubou a carteira do protagonista Não foi No sutiã das mulheres Ou não roubou 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 E aí então O Jojo ele percebe Que tem alguém observando Ele e o Smokey ali Tem um cara bem suspeito Ali na janela Eu acho né E aí então O Joseph ele vai lá pra fora Porque ele sabe Que é coisa séria né E é muito boa essa cena Porque eles ficam se rodeando Assim Tá olhando o que caralho Tá olhando o que tu porra E aí enquanto eles estão Se rodeando O Joseph fica tipo Hum eu acho que eu já te vi Em algum lugar Hum eu acho que eu estou Vendo algumas presas Na sua boca assim né E aí então Ele olha presas Pro Jojo e fala Eu vou acabar com a sua vida Pra ativar meus poderes E aí então Eles vão começar A cair na porrada E o que a gente acha O que a gente acha Ok o Jojo vai usar o Ramon E vai ser uma luta muito foda Ele ativa os poderes Não Ele puxa O matão Pessoal do bolso Ele puxa Ah eu lembro disso Eu lembro disso O matão Nossa você está bem atrasado Nas análises né Eu já vi vídeos Sobre esta parte Há um ano atrás Pessoal do bolso O cara é o CJ Do GTA Eu não entendi Ele puxou uma arma De algum lugar Do corpo Do cu Dele Cara Eu não sei nem explicar E aí eu fui perguntar Para um amigo meu O que tinha acontecido E ele falou Cara Tem bizarro no nome E depois A única desculpa deles é essa E sinceramente Elas tem razão velho A única desculpa Dos fãs de Jojo É Tem bizarro no nome Tem razão Essa frase do meu amigo Eu entendi tudo Eu entendi tudo basicamente Se alguém me perguntasse E chegasse em mim E falasse Nossa por que Jojo É tão maravilhoso pra você Eu ia mostrar Essa cena Do Jojo Puxando o matão O som do ra... AAAAAAAA Tem o que me ligar E aí então AHAHAHA AHAHAHA O jojo puxando o matão O som do ra... AAAAAAAA Tem o que me ligar... E aí então... Meu Deus do céu Esse cara é louco, mano O que é que foi isso? O que é que foi isso? O que é que foi isso? A cena do Jojo puxando o matão O que é que foi isso? O que é que foi isso? AAAAAAAA Tem o que me ligar? E aí então Depois do metralhar... O que é isso? É o Streisle e Vido... Vido? Nossa, aí foi foda Depois do Jojo Metralhar o Streisle E ele ter visto que o Streisle Não morreu Sendo metralhado Por uma Thompson Tirada do cu... O Jojo percebe Porque não vai ser uma luta Tão fácil assim Então ele já falou Rapaziada Vamos saindo desse bar aqui E o bagulho vai ficar louco E aí tem umas minas lá Que ele pede pra saírem Ele fala basicamente assim pra elas Aí, garotas Vamos saindo Ou vocês querem que eu te dê uns beijinhos? Esse cara é pica E aí então o Jojo? Esse cara é pica Sai na porrada com o Streisle Ele usa todos os truques De malandragem possíveis E tem até uma parte da luta Que ele despedaça o Streisle O Streisle volta Juntando pedacinho por pedacinho Que nós não vamos mostrar aqui Por motivos de QDP Quero dinheiro Pô E aí depois É isso aí Depois de ver que a porra do Streisle não morria O Jojo, ele teve a brilhante ideia Ele se sacrificou por todos Como seu avô faria? Não Ele saiu correndo Ele definitivamente sai correndo Esse cara é pica E aí então o Jojo e o Jô Esse cara é pica E aí lá na ponte Depois o Streisle aparece Com uma mulher Fazendo ela de refém Falando que vai matar ela Não sei o que Se o Jojo não fizer nada E aí então o Jojo Ele lança a seguinte Eu é que não vou salvar uma mulher feia dessa O cavaleirismo Oh, tá zoando Eu é que não vou salvar uma mulher feia dessa O cavaleirismo que ele teoricamente tinha herdado do avô dele Ele pegou e literalmente Socou no mesmo buraco que ele cabe Aí então começa um monte de tensão O Streisle ameaçando que vai matar a mulher E daí tipo ele fica botando o dedo na boca dela O que é muito estranho Por favor, para E aí então o Joseph Ele acha que o Streisle não tem coragem de fazer nada com a mulher Aí ele arranca o dente dela E aí o Joseph fica put... Caralho Fez certo, porra Eu também vou arrancar na segunda-feira, velho Vou arrancar o dente do siso Porra, se quiser arrancar já Fica agradecido aí Top 10 homens mais feministas E aí o Streisle então vai fazer um ataque no Jojo O Jojo ele usa um bagulho pra refletir Sim, vocês tem que entender que toda batalha o cara ganha na malandragem, no truque E tá tudo bem, a gente continua amando o Joseph de qualquer jeito E aí depois do Streisle ter o ataque refletido no crânio Ele vai pra cima do Joseph putinho Mas aí o Joseph pega e dá uma E aí depois de toda uma Começa a porrada com o Ramon O Streisle já ia caindo da ponte ali Só que aí o Joseph segura ele e começa aquela conversa típica de anime Quando o personagem tá à beira da morte E aí o Streisle fala pro Joseph que por mais que ele seja diferente do avô dele por fora Por dentro ele é igual, ele se arrisca pelo mistério E o destino dele vai se encontrar O homem do Pilar E aí basicamente o Jojo O homem do Pilar Reage isso com Ah é? Fogas E no dia Exato, foda-se Seguinte, ele decide ir pro México É, depois de tomar um tapa na cara da mulher Por ter chamado ela de feia Só uma observação aqui é que o Joseph ele Ela não é feia? De chamar dela de feia Só uma observação aqui é que o Joseph ele vai pro México de moto Eu não sei se vocês têm noção Mas Nova York é aqui E o México é aqui Ah, dá pra fazer Mas como diriam as pessoas, né? Tem bizarro no nome Então ele pode ter chegado lá em um episódio Ou em meio episódio na verdade Ele pode ter chegado Claro, tem bizarro na porra do nome Só um aviso bem rápido É só pra falar que o Streisle fez tudo isso Porque ele admirava O Dio E a juventude dele Como ele era foda Eu também gosto do Dio, velho O Dio é foda Pena que ele chutou o cachorro Aí exagera, né? Aí é demais Ele não quer morrer Ou seja, o cara só não tinha saído do armário E gerou toda essa treta E aí então É muito bonito Tinha saído do armário Olha ali, mano É muito bonito, mano Gerou toda essa treta E aí então Enquanto o Joseph Ele tá indo pro México Com a moto mais rápida do mundo A gente muda de perspectiva novamente Lá no México Basicamente tem uma base militar alemã O que não faz muito sentido E sim, vocês sabem Se é alemão É nessa época de Joe Ah, não Hoje você já sabe que eles são Não vamos entrar mais nesse assunto Que eu não quero ser desmonetizado, ok? Meus amiguinhos filhos da Lá nessa base do Porra, velho No México a gente vê Que tem um comandante Ele é meio estranho Ele pede pra mulheres Meio que Lamberem Um lugar Que saiu sangue Enquanto elas estavam fazendo a barba dele Meu Deus Eu tô trauma Bom Quem é que sangra fazendo a barba? Isso é quem não sabe fazer a barba, velho Traumatizado Esse aí, meus amigos Ou então Quem tem a pele muito sensível Pra quem não conhece É o famoso Stroheim O Stroheim Ele é um cara peculiar, né? É, eu acho que dá pra ver Pelo que eu acabei de falar Talvez isso tenha traumatizado Metade da população Um dia Mas enfim, basicamente Ah, cara Eu também gosto que mulher Lamba O meu Parte do meu corpo Gente, lá nessa base O governo alemão Ele tá tentando fazer Com que o homem da estátua Ele, tipo De alguma forma Volte à vida E eles querem Sim, sim Era isso que o governo alemão Tava fazendo em 1938 Tratar ele como algum tipo De super soldado Olha pra esse cara Dá pra ver que vai dar merda Vai Vai dar muita merda Ah, inclusive O Speedwagon tá vivo No modo cabeça de pica Mas ele tá vivo aí, né? E aí quando o Stroheim Ele conta o plano do governo Pro Speedwagon, né? O Speedwagon fica NÃO O cara fica desesperado Com a cabecinha de pica E agora voltando pro Joe O Joe O Joe O Joe Basicamente ele tá em O Joe Joe Não vai chegar lá não? Indo lá de México De México De México Não, de moto pro México De moto Ok, de moto pro México Ele tá indo lá de moto pro México E aí chega um dos caras Do Stroheim Pra tentar parar ele Enquanto ele tá indo lá pra base Como o Stroheim sabe Que o Joe Joe tá indo pro México A gente não sabe Mas eu posso justi... Tem bizarro no nome, velho Se tem bizarro no nome Deixa eu ficar isso Com uma bela frase Tem bizarro no nome E aí então o Joe E esse cara caem na porrada Psh, tome Psh, tome Psh, tome E aí Psh, tome E o Joe Joe ganha dele Na malandragem Padrão Joe Joe E aí ele descobre Onde tá a base Do governo alemão Lá no México E aí então ele chega lá Com um belo disfarce Eu diria É... Ele tá literalmente Uma gostosa musculosa Mais conhecida como As melhores gostosas Aí da face da terra Ô meu Deus Se você parece com isso É que todo mundo tem o seu gosto, né? Manda uma DM É sério É minha irmã da mesma E eu... Eu não falei O cara já era louco Depois... Depois do Joe Não há esperanças, né? Às vezes eu fico me perguntando Onde ele pegou essas roupas Mas... Eu... Tem bizarro no nome Não vou pensar sobre isso Tem bizarro no nome Aí os guardas Eles desconfiaram do Joe Quando ele tentou passar pelo disfarce Porque... Tava gostoso demais Pra ser verdade Só que aí o Joe Ele meteu a porrada nos dois E conseguiu se infiltrar lá na base Enquanto isso Na base dos alemães Eles estavam lá testando O cara da estátua E dava pra ver Que vai dar muita merda Vai dar muita merda E o Speedwagon tava tipo Não, mano Para com essa porra aí Para com essa porra aí E aí eles conseguiram fazer com que... Mano do céu Os gritos estão cada vez mais random Se ele saísse do Pilar, né? Eles tiraram o Pilar lá de alguma forma Que eu não lembro direito E aí eles começaram a fazer vários testes com Santana Sim, eles... Ah, é o Santana Eu lembro do Santana Deram o nome de Santana pro cara do Pilar Eu amo esse anime, velho Só que o Sant... Eu gosto de Santana Santana ele tinha acabado de levantar Ele tava numa estátua há mais de mil anos Então ele tava agindo igual um primatão E o Stroheim tava rindo muito A cena do Stroheim rindo é muito boa Olha a cara do filho da p... E aí eles botam o Santana Meu Deus do céu Que que é isso? Pra lutar com um prisioneiro de guerra Que eles botaram a máscara de pedra nele E aí o Santana ele amassa o cara Tá ligado? Ele entra dentro do cara Ele fica tipo E aí todo mundo fica Caralho, é o Santana E o anime te dá a impressão de Achamos o vilão do anime Caralho, é o Santana, mano É o Santana, velho E aí o Santana foge de dentro do negócio de observação E aí todo mundo fica Caralho E aí você em casa fica Caralho É o Santana Oh meu Deus O Santana ele dura um episódio e meio Aí depois que o Santana... Porra Que bosta, velho O Santana ele sai lá da zona de observação Todo mundo fica procurando ele Só que descobriram que ele saiu pela tubulação Ele chega lá na sala dos caras Mata um dos soldados E o cara aprendeu a falar japonês Nesse... Japonês não, né? A língua deles No anime todo mundo fala japonês, né? Nesse tempinho Caralho, é o Santana não é, porra É o Santana, velho O Joseph ele chega lá Dura um minuto e meio Um episódio e meio Uma luta que é difícil pra caralho Ele tenta brincar de pega-pega com o Santana Quando esse homem vai deixar de ser incrível É o Joseph, né, cara? A gente não pode reclamar E aí, depois disso Ele luta com o Santana Numa luta muito difícil Porque, tipo, o Joseph ele sabe usar Ramon, tá ligado? Só que ele não treinou igual o avô dele Então é só... Eles tentam levar o Santana pro sol E é difícil porque o Santana tá forte pra carará E eles tão se arrastando pra levar o Santana pro sol O Stroheim, ele perde a perna Na verdade, o Jojo, ele tira a perna do Stroheim Porque ele pede Porque o Santana tá segurando ele Ele não conseguiria, tipo, abrir a porta pra levar eles pro sol O bagulho tá insano E aí, quando eles vão pro... Meu Deus, mano O sol, o Santana entra no corpo do Stroheim A Stroheim tem a brilhante ideia de se explodir Pro Santana Se explodir junto com ele, lá no corpo dele E antes dele se explodir Ele fala que os alemães tão buscando outros homens Os alemões? E antes dele se explodir Ele fala que os alemães tão buscando outros homens Os alemões Ai, eu não tô aguentando, velho A sanidade já foi Eu já tô gravando há quase meia hora Não dá Não dá Os homens do Pilar E o Santana é só um deles E aí, também, ele fala pro Jojo E conhecer alguém lá em Roma Pra treinar o Ramon dele Como ele sabia Que o Jojo tinha Ramon Ele nem sabe o que é Ramon Tem bizarro no nome, né? Tem bizarro no nome, velho Não posso fazer perguntas Tem bizarro no nome Tem bizarro no nome E aí, depois disso O Santana ainda continua vivo Cara O vaso ruim não quebra Só que aí, o Joseph Ele derrota ele Com uma técnica lá Com um truque de reflexão Na água e tal E aí, o Santana morre Sempre no truque, né, pai? E aí, então A gente vai fechar por aqui Esse vídeo vai ter duas partes, ok? É, no próximo episódio A gente vai ter Jojo na Itália A gente vai conhecer Caesar O maior pegador da Itália A gente vai ver Homens de tanguinha Saindo de uma pedra Enquanto toca uma música Tipo Ai, 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 ai Eu não tô inventando Vai realmente ter isso Cara, que anime maravilhoso, velho Tchau Ah, é, né, comenta muito Se quiser a parte 2, né Se não quiser Não comenta muito É isso aí, gente Espero que tenham gostado Da minha reação Mano Hoje só tem este vídeo, tá Eu esqueci de falar lá no início Mas hoje só tem este vídeo Até porque se eu quisesse Gravar mais um Eu acho que o meu cérebro Não aguentava, não Então é isso, gente Vemo-nos amanhã Eu espero que tenham gostado Da minha reação No máximo que eu consegui fazer, né É Jojo Vocês sabem que eu bugo Com Jojo Vocês sabem que eu não consigo Lidar com Jojo Mas é isso aí Espero que tenham gostado De qualquer forma Vídeo original Na descrição Deixem like lá Deixem muito like lá Para o Kitsi trazer a segunda parte Não é para Continuarmos aí nessa loucura Deixem like aqui também Fiquem bem E até a próxima Tchau